e aí aqui na boca 2009 pão com pão né fia elas que lutem então o que hoje pão com pão vou cortar aqui o queijo e o presunto e o patei aqui é o patei e o presunto boca 2009 o esquentadinho aí pra você bota o queijo e o presunto queijo presunto aqui é o patei de frango passa a peixeira e aí vamo né todinha uuuuuuuu já tá lutando tá lutando né lutando elas que lutem